Olá, olá, eu sou Ednilson Lourenço de Moraes, queria lembrar hoje da minha herança, né? Essa coisa da ancestralidade, essa coisa dos antepassados, fazendo um carinho, reverência e amor, uma pequena e singela homenagem. Embora a minha voz, o meu canto, ele pode estar desafinado na hora de cantar aqui, mas o que vai importar é a fé dentro de nós estar afinada. Ednilson Lourenço de Moraes, Chico de Umbanda, com toda licença, isso que o astral me deu assim para poder psicografar várias mensagens assim, na luz dos grandes mestres. Sou muito pequeno assim, mas eu agradeço essa licença concedida. E não esqueça das minhas origens, não esqueça do meu passado, não esqueça do que aconteceu. Por isso quero lembrar assim da minha avó, da qual eu não conheci, por parte de mãe, Alzira Lourenço da Cruz, e meu avô, por parte de mãe também, Marcos Lourenço de Brito. Também faço a lembrança assim do meu pai, Francisco de Moraes, que faleceu em 2014. Que foi usada a missa assim celebrada, na igreja de São João Batista, aqui mesmo perto, aqui em São Paulo mesmo. Eu queria passar antes uma mensagem assim que eu já escrevi, que também já foi assim para as redes sociais, da qual eu sempre psicografei. A felicidade aprende com a carta do amor, que a própria fé constrói como aliança. E com a própria fé constrói como aliança. Então, a carta do amor constrói aliança. E de algum modo, com todo carinho e respeito, que eu lhe peço assim, para quem está aí, eu estou construindo uma aliança com o passado. Como vocês observaram, eu estou assim com uma camiseta do Sagrado Coração de Jesus. Eu pedi licença, essa camiseta é da minha mãe. Ela participa, a minha mãe é católica, eu também fui católico. Não perdi minhas origens, continuo com a minha fé e devoção. É tudo, mas hoje filho de um bando. E aqui tem o manual do Sagrado Coração de Jesus, do qual ela faz parte. E aí então, tem a colazinha assim para poder relembrar os cantos. E essa homenagem é justamente isso. Dona Alzira Lourenço da Cruz, com licença. Lembrando das almas, né? Primeiro eu vou rezar assim, Pai Nosso. Ave Maria, antes pedi a projeção do anjo da guarda. E depois eu vou trazer alguns cantos assim, cantando desafinado, mas com amor no coração. E peço a sua licença, sem cantos antigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, é feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, Gementos, chorando neste vale de lágrima. Eia, pois, desvogada a nós, os vossos olhos misericordiosos a nós vão vir. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, eu pus aqui a ordem, minha colazinha, né? Tenho aqui do manual, é o canto 3. Traz isso em amor, independente da questão religiosa. Tá? O que Deus quer é a união total do mundo. Num só ser superior. O Criador é um só. Que criou as criaturas. Então, por que essa divisão? Tudo bem que você tem a sua condição, todo o respeito. Nós aprendamos a respeitar o outro, na sua convicção religiosa, sem querer impor, às vezes, aquela que é a verdade nossa, como convicção religiosa. Isso é muito bonito. Então, eu vou trazer o canto assim, esse canto assim, ó. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo, ao Redentor. Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoai. Queremos Deus, um povo aflito, ó doce mãe, vem repetir. Aos vossos bens, dá o mais segredo. Que aos pés de Deus, ó Virgem, o brado abençoai. Queremos Deus que é nosso rei. Queremos Deus que é nosso pai Queremos Deus que é nosso rei Queremos Deus que é nosso pai Queremos Deus e a sã doutrina que nos legou na sua cruz Leve a escola e a oficina a lei de Cristo, amor e luz Da nossa fé, ó Virgem, obrado abençoai Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai Queremos Deus, não contradigam a lei de ver nas nossas leis Todos adorem, todos sigam a Jesus Cristo Rei dos Reis, da nossa fé, ó Virgem, obrado abençoai Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai Que bonito, não é? Esse bonito, esse canto Vou lembrar de novo dos nomes assim Alzira Lourenço da Cruz Marcos Lourenço de Brito Meus avós maternos E meu pai O qual faço lembrança O senhor Francisco de Moraes Descanse em paz Nossos amores E toda a herança assim Se usamos assim pelas almas No nosso coração, na nossa oração A gente acende Esse amor e reacende essa lembrança Agora a gente vai Eu vou trazer um outro canto Isso É o Sagrado Coração de Jesus Melhora a vida do homem, não é? Acho que Passa essa oração também Silêncio Silêncio é uma bonita oração Que ainda que a gente tenha A nossa vaidade A gente está conversando direto com Deus E não está respondendo ninguém Ainda que na nossa condição Sem passar pelo crime do outro Que pode gerar uma fofoca E passar para o outro E para o outro Do qual ao fazer isso Também assumimos a corresponsabilidade De tudo aquilo que falamos Abençoai Senhor as nossas línguas As nossas mentes Os nossos olhos Os nossos sentidos O nosso toque A nossa intenção Que Jesus abençoe Que o grande abençoe Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus amável Jesus piedoso Pai amoroso Fragua de amor A teus pés venho Se tu me deixas Sentidas queixas Humildes por Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Divino peito Que amor inflama Quem viva chama Ardendo estás Olha esta terra Ardendo estás Olha esta terra Tão desolada Tão desolada Logo haverás Divino peito Que amor inflama Quem viva chama Ardendo estás Olha esta terra Tão desolada E abrazada Logo haverás Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Teu sacro fogo Amor ardente Como consente Como consente Tão grande mal Ao Brasil Deus cheguei Cheguei Tua bondade Tua bondade E caridade E caridade Rei divinal Coração Santo Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo E agora Esse lugar divino E bonito A benção De Nossa Senhora Aparecida Que com toda Licença e respeito Eu lhe peço A gente chama Na banda De mamãe o chum Que ela Das águas doces Que quebra Que quebra Que quebra Escravidão Nos trazendo O ouro do amor O ouro Da liberdade O ouro Dos sentimentos O ouro Da limpeza Que a água doce Da cachoeira Por exemplo Bem patudou Aquela água corrente Leve embora Aquele peso Faz coisas tão bonitas A natureza divina Então que essa Benção de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Nos traga Essa leveza Quebrando Da escravidão De fora De dentro De tudo Nesta vida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Sob este manto Do azul do céu Do azul do céu Nossa Senhora Aparecida E para encerrar Quem tem as mãos limpas Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem não é vaidoso E sabe amar Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem não é vaidoso E sabe amar Senhor eu quero entrar No santuário Para te louvar Senhor eu quero entrar No santuário No santuário Para te louvar Ó dai-me mãos limpas E o coração puro Arranca a vaidade E ensina a amar Ó dai-me mãos limpas E o coração puro Arranca a vaidade E ensina a me amar Senhor já posso entrar No santuário Para te louvar Senhor já posso entrar No santuário Para te louvar Teu sangue me lava Teu fogo me queima O Espírito Santo Inunda meu ser Teu sangue me lava Teu fogo me queima O Espírito Santo Inunda meu ser Deus Pai Todo-Poderoso Nos abençoe Nos guie e nos guarde Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nosso Anjo da Guarda Protetora Arcanjo São Miguel Nos proteja e nos guarde A Divina Luz O Sagrado Coração de Jesus Nos abençoe O Sagrado Coração de Maria Nos abençoe A Sagrada Fé E o Sagrado Amor A Pai Criador Nos abençoe Fiquemos com Deus Um grande abraço Ednilson Lourenço de Moraes Um grande abraço